SADGURU SADGURU, eu acredito que o talento está sendo tratado com muito exagero na questão do sucesso. Quando eu estava na escola de medicina, eu costumava ensinar artes marciais. Era minha paixão. E sempre que um filme do Bruce Lee era lançado, muitas crianças em idade escolar vinham e entravam nas turmas das escolas de artes marciais. Nós costumávamos chamar isso de fenômeno Bruce Lee. Elas desapareceriam depois de duas semanas? Eu costumava ver algumas crianças com uma constituição física propícia às artes marciais, que tinham um dom natural. E costumava pensar, ah, esse menino vai pegar a faixa preta. E curiosamente, Swami Di, após seis meses eles nunca estavam lá. Aqueles que vão além da faixa preta, e você sabe que fazem algo muito bom nas artes marciais, são os que entram na escola sem qualquer habilidade, sem qualquer talento, que trabalharam muito, muito duro. Eles tiveram que suar muito, mas no final são eles que são bem-sucedidos. Como você explica esse fenômeno? Veja, por várias razões, não me deixe ir além disso. Por várias razões, um certo indivíduo pode nascer com um determinado talento, talento físico, talento mental, talento emocional, um estilo. Você sabe, crianças de cinco anos, uma tem estilo, a outra é desajeitada, ok? Portanto, aquela que tem estilo não vai ter necessariamente uma inclinação para a moda, e a outra que parece ser desajeitada pode se tornar algo mais. Por exemplo, quando uma mulher está grávida, não se sabe se a criança dentro daquele útero é um sábio ou um bruxo, nem a mulher sabe. A mãe não sabe se ela está produzindo um sábio, um bruxo ou o quê. Isso é porque eu uso a palavra coerência, porque a ciência moderna está usando essa palavra. Quem você é aqui neste momento, enquanto você está sentado aqui, isso é física. Todas as partículas subatômicas estão em contato constante com tudo. O que você chama de cosmos é vida ativa e é uma mente viva. Você capturou apenas uma pequena parte disso. Se você trabalhar apenas com essa pequena parte do que você capturou, tanto de vida como de inteligência, você funcionará num certo nível. Se você se aplicar para quebrar as barreiras das limitações que você estabeleceu para si mesmo, então existe uma inteligência, além da compreensão de qualquer um, além da estimativa de qualquer um, que está acessível para você. Uma vez que ela se torna acessível para você, as pessoas pensam que você é super-humano. Não, não se trata de ser super-humano. Trata-se de compreender que ser humano é super. A imensidão do ser humano ainda não foi compreendida. Portanto, estamos sempre fazendo uma espécie de cálculo matemático. Muito bem, se essa pessoa tem esse tanto de QI, talvez ela se torne isso. Essa é a lei de Newton, que tudo que se move neste planeta funciona com uma precisão matemática ou uma precisão geométrica. Ou seja, se você pegar um pêndulo, o comprimento do pêndulo decidirá como ele irá oscilar. Se você pegar um projétil, dependendo da sua massa, velocidade e trajetória, ele irá para um determinado lugar. Não é assim que o cosmos está funcionando, porque o que você pensa ser físico e não físico está tudo misturado dentro deste aqui. Dentro deste ser humano, o eu físico, o eu psicológico, o eu emocional e a quem você chama de eu, a vida dentro de você, o processo de vida fundamental. Essas são todas dimensões diferentes. E o mais profundo do seu ser, o qual? Porque todas as outras palavras foram corrompidas. Eu vou usar a palavra vida, ou simplesmente você, o que você chama de eu? Isto aqui, se você permitir, se você não identificá-lo com nenhuma forma, nem com a sua forma física, nem com outras identidades diferentes que você assume, isto aqui tem uma maneira de se tornar coeso ou colaborativo com tudo à sua volta. Quando dizemos que alguém trabalhou arduamente, tudo o que ele está tentando fazer é estender os limites da sua identidade, não é? Ele está tentando alargar os seus limites. Se ele conseguir estender os seus limites, algo que ele nunca cogitou ser possível ou imaginou que estivesse dentro da sua competência ou capacidade, torna-se milagrosamente seu. Posso lhe mostrar centenas de pessoas que vêm a mim e nós as preparamos durante um certo período e depois nós as iniciamos? Em 24 horas, você verá a forma do seu rosto mudar. A genética é alterada em 24 horas. Você pode ver nas fotografias. Na realidade, elas mudaram drasticamente do dia para a noite, simplesmente por causa de uma certa extensão de suas identidades. Assim, no meio espiritual indiano, quando se diz espiritual, é preciso compreender isso. Não se trata de olhar para cima ou para baixo. Quando dizemos espiritual, estamos falando de transcender as limitações do físico. Portanto, neste momento, o físico está aqui como se fosse uma entidade sólida. Na experiência das pessoas, mas a física moderna está lhe dizendo e as ciências médicas estão começando a lhe dizer? Ou se as pessoas não compreendem, se elas apenas prenderem o nariz durante dois minutos, elas compreendem que não são uma existência independente? Este está em transação? Não apenas em termos de respiração, mesmo no nível das partículas subatômicas, este está em constante transação? Se esta transação se torna até mesmo um pouco consciente, de repente, você passa a ter capacidades imensas que nunca pensou serem possíveis? A identidade biológica é a identidade mais limitada que você possui, porque ela se limita à área do seu corpo. Agora, quando você se esforça, você rompe isso. Não importa de que forma você se esforce. A maioria das pessoas se esforce inconscientemente, de forma não científica, simplesmente por se esforçarem, elas fazem coisas. Mas existem maneiras de se esforçar cientificamente de uma forma adequada? Existem ferramentas para esse esforço com um enfoque específico para quebrar as limitações de quem somos? Se você quebrar este limite, as partículas subatômicas estão em transação, a inteligência está em transação, somente você está perdendo todo o jogo. Se você não perder o jogo, se você estiver no jogo da vida, não no jogo dos pensamentos e das emoções, você está no jogo da vida. De repente, praticamente tudo o que você quiser você pode fazer, não isto ou aquilo. Estou dizendo, tudo pode ser feito por um ser humano simplesmente se ele quebrar as suas barreiras. E essas barreiras estão em muitos níveis, mas o mais fundamental é a identidade. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti